Muito bom dia, Francisco Morato, muito bom dia São Paulo, muito bom dia Brasil, muito bom dia a todos brasileiros, a todos patriotas, é isso aí, chegamos numa, mais um dia aí, né, mais uma manhã de quinta-feira, forte abraço a todos os trabalhadores, esses momentos deslocos, locais de trabalho, né, não somente aqui no estado de São Paulo, né, na nossa capital paulista, mas em todos os lugares do Brasil, né, é, precisamente nos cinco mil quinhentos e sessenta e oito municípios, mais os dois distritos federais de Fernando de Noronha e Brasília, tenho todos aí um ótimo dia de trabalho e um ótimo final de semana, em breve já, né, e forte abraço aí a todos esses que fazem com que esse país cresça bom dia, dia, bom dia, desejam todos bem-vindos à cidade de Francisco Morato, essa daqui é a estação de Francisco Morato, já muito divulgada e explorada por mim em todas as redes sociais, bom dia e uma ótima manhã de quinta-feira a todos.